Sem leite condensado, não vai ao fogo, sobremesa fácil de preparar e o sabor é irresistível. Então aqui eu começo dissolvendo em um recipiente um pacotinho de gelatina sabor maracujá em 200 ml de água quente. Agora eu acrescento duas caixinhas de creme de leite e misturo até ficar homogêneo. Transfiro aqui para uma travessa e deixo essa travessa na geladeira por aproximadamente duas horas para adquirir consistência. Então agora que aquela primeira parte da sobremesa já ficou consistente, vamos para a segunda parte. Vou despejar aqui duas caixinhas de creme de leite, uma xícara de achocolatado ou chocolate em pó, fica ao seu gosto. Misturo bem para dissolver o achocolatado. E agora eu acrescento aqui um pacotinho de gelatina sem sabor e incolor, que eu já hidratei e já dissolvi conforme as instruções que vem na embalagem. Misturo bem até ficar homogêneo. Despejo aqui por cima e levo essa travessa de volta para a geladeira até que essa segunda parte também adquira consistência. Prontinho pessoal, a sobremesa já adquiriu consistência e agora é só servir. Eu espero muito que tenham gostado da receita. Se gostou não esquece de curtir e já me segue para mais receitas fáceis e deliciosas como essa. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.